A primeira pergunta que nós devemos fazer ao considerar o uso do nosso tempo e o tipo de entretenimento que nós vamos usufruir, deveria ser a seguinte, isso vai me colocar debaixo de um jugo? Isso vai me colocar debaixo de um jugo? Você pergunta, mas como assim? Eu nem sei o que é jugo. Bom, deixa eu te explicar. Jugo é aquele pedaço de madeira comprido que você coloca sobre as costas dos bois para que eles fiquem lado a lado e que eles possam puxar alguma coisa juntos. Agora, se você colocar um boi do lado de um burro ou de um cavalo presos por um jugo, você percebe que as coisas não vão andar da maneira que deveriam, não caminharão bem. O sábio, lá em Provérbios 4, 23, ele diz assim, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes devem ser sempre guardadas, porque nós dependemos das fontes para sobreviver. Nós dependemos das fontes para nós vivermos. E o mesmo acontece com o nosso coração. É por isso que a NVI, ela traduz esse mesmo reciclo de Provérbios 4, 23, a seguinte forma. Ela diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Talvez você nunca tenha pensado nisso que eu vou te dizer, mas pense no seguinte. Reflita nesses próximos segundos. Até chegar à idade adulta do seu avô ou da sua avó, eles provavelmente haviam visto na vida deles dois assassinatos, um punhado de cenas de sexo, e não do tipo de cena de sexo que se vê por aí na TV ou em qualquer outra mídia social. Agora você, na sua idade, quando você fez 18 anos, quantas dessas imagens e quantas dessas cenas já haviam passado pelos seus olhos? Você consegue perceber que nós estamos sendo atacados constantemente pela mídia que nos rodeia? Hoje de manhã o Guilherme falou sobre a grande nuvem de testemunhas. Nós poderíamos usar isso de uma forma negativa. Da mídia que nos rodeia, que está de olho em nós, nos atacando constantemente. Você entende? Muitos dos entretenimentos que nós curtimos são justamente aqueles que mancham e destroem a fonte da vida, o nosso coração. E o que você tem permitido ser colocado dentro da sua casa, seja por meio de telas ou por qualquer outra mídia, é aquilo que pode e muitas vezes vai corromper o seu coração. E o que nós temos deixado entrar dentro da nossa casa? O próprio Senhor Jesus tem algo a nos dizer sobre isso. Ele diz assim, lá em Mateus 6,22. Ele fala, Por isso, a resposta diante disso, deveria ser semelhante àquela que o salmista deu lá no Salmo 101, nos versículos 3 e 4. Ele diz assim, Mas ao invés disso, ao invés de nós buscarmos a Deus, geralmente nós buscamos outras passagens para justificar os nossos erros. Nós recorremos à própria palavra de Deus para legitimizar os pecados que nós achamos que são. Tudo bem, esse não tem problema. Por quê? Porque eu cometo. Porque esse pecado é um pecado que se eu tiver que tirar da minha vida, aí vai ser muito difícil. Nós recorremos, por exemplo, ao apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,12. Paulo diz, e ele diz, claramente, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora, seja sincero. Não é para você responder em voz alta, tá bom? Seja sincero no seu coração. Você não está apenas usando a palavra de Deus para pecar contra o próprio Deus? Não é isso que nós fazemos constantemente? Sim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ele ainda diz, por isso que nós não devemos nos deixar sermos dominados por nenhuma coisa. Esse que é o argumento de Paulo. Não use apenas uma parte do versículo para defender aquelas práticas que você tem, que não deveriam ser práticas que fossem nomeadas no meio dos cristãos. Isso não é uma permissão para você pecar. Não é uma permissão para você se lambuzar com todo e qualquer tipo de pecado. É um alerta para que você não caia. Para que você não seja dominado pelos pecados. Que você não seja dominado por qualquer coisa, a não ser pelo seu Senhor, o próprio Deus. E na maioria das vezes, nós estamos simplesmente procurando legitimizar aquilo que nos afasta de Deus. Legenda por Sônia Ruberti E na maioria das vezes, nós estamos negros. Legenda Adriana Zanotto